O moleque meteu pra dentro, para a alegria da torcida cruzeirense O craque da camisa 5 estrangeira Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo o jeito de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Jamais vencido Para o delírio da torcida cruzeirense Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo o jeito de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Jamais vencido Jamais vencido Jamais vencido O craque da camisa azul Tão combatido, jamais vencido Jamais vencido Jomei aproxas Reedus Tucumães pulmon Jamais vencido Jomei aproxas騰 Jomei aproxas PRODUÇÃO Jomei aproxas No ataqueング Suralizing Tão combatido, jamais vencido Jei aproxas Temcamp Paulo Vestom>< Já são 38 minutos do segundo tempo, minha gente. Esse gol tem que sair. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo o jeito de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido. Pois na realidade é um grande campeão. Dos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido. Jamais vencido, jamais vencido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, quase vencido. Nove milhões de corações, cantando zero. Eu sou o Cruzeiro, canal do zero. Eu sou o Cruzeiro, canal do zero. Nove milhões de corações, cantando zero. Cruzeiro, eu sou o Cruzeiro, canal do zero. Nós somos o Cruzeiro, canal do zero. Fala, Nação Azul, Lucas Cruzeiro. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal do zero. O canal da família cruzeirense para mais uma live. Hoje, dia 2 de abril de 2024, semana de Sul-Americana, semana de jogo decisivo na América e também aqui dentro de Minas Gerais. Cruzeiro e Universidade Católica na quinta-feira e também Cruzeiro e Atlético no Mineirão lotado, parcial de 60 mil. E aí, torcida do Cruzeiro, meu Deus, não tem como conversar não, viu, gente? Não tem acordo, não tem nada disso não. Não vai ter conversa. Com a torcida do Cruzeiro não tem conversa. E nós estamos aqui sempre firmes e fortes. Uma da tarde, o Ale, nove da manhã. Daqui a pouco, três e meia, CBJ. Três horas. O Rogan, se estiver aí, pode confirmar para mim. Três horas, CBJ também. Vamos ter vinho de cruzeirense, cinco horas da tarde. Hoje tem a live dos 300 às 19h. Meu Deus do céu, é o sonho. O Pablito vive, como o Rogan falou ontem lá no grupo da SAF, do Canal do Zero. Pablito vive. Super live. O dia inteiro de programação aqui no Canal do Zero. Que beleza, que legal, né, galera? E já tem quase 100 aparelhos conectados. Pedi a galera para deixar o like e compartilhar, viu, galera? Sabe o que é importante? Sabe o que é importante que eu vou ter que pedir para vocês? O compartilhamento. E hoje eu consegui fazer nos grupos do WhatsApp. Até peço desculpas aos administradores dos grupos do WhatsApp, porque eu mandei o link para todo mundo. No Informações Canal do Zero, no Resenha Canal do Zero, nos membros do Canal do Zero. Enfim, muita coisa. Eu compartilhei no Twitter, deixei lá um compartilhamento também no Instagram. Então eu estou tentando, de todas as maneiras, trazer novamente a Turma dos 300 para o Canal do Zero. Nós estamos buscando aí os nossos queridos 40 mil, e tão sonhado 40 mil inscritos no canal da Família Cruzeirense. Viu, pessoal? Então não esquece, não. A concorrência é difícil para mim aqui nesse horário. Donos da bola, por aí vai, né? Mas conto com a ajuda de todos vocês aqui no nosso Canal do Zero. Então vamos lá. E lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, teremos ele, Fabrício Guerreiro. Uma das nossas referências de amor e respeito ao Cruzeiro Esporte Clube. Do campo para a arquibancada chegou o jogador e saiu o torcedor, ele mesmo, o Fabrício Guerreiro. Nosso gigante, Fabrício, com toda a, vamos dizer, o empenho do nosso Leandro Nogueira. O Fabrício confirmou a participação. Inclusive, o Fabrício está descendo para Belo Horizonte. Vai estar no Mineirão Domingo para acompanhar o jogo do Cruzeiro. Então esse cara é um dos nossos. Então ele vai estar aqui uma da tarde no Canal do Zero. Amanhã, conto com todos vocês, meus irmãos. Tá bom? Conto com todos vocês. Deixa o like, compartilha. E avisa a galera que amanhã tem Fabrício Guerreiro aqui no Canal do Zero. Viu, pessoal? Então vamos lá. Mandar um salve para o meu irmão Vilena, que está aqui na área. Membro, parceiro, amigo do Canal do Zero. Grande Vilena. Está aí trabalhando demais o nosso Vilena, né? Está aparecendo pouco aqui, mas o Vilena, inclusive, nós vamos ter que colocar ele na telinha, né, Rojano? Pedro Donizete Rodrigues, boa tarde, Big. Like de número 11 e cheguei compartilhando. Tamo junto. Lucas Fernandes, membro e parceiro, membro e parceiraço do canal. Boa tarde, Bigão, irmãos de fada. Passando para deixar o like no melhor canal cruzeirense do mundo. E aí eu fico feliz, hein? Aí eu empolgo. Cássio Campolina, membro e parceiro do canal também. Meu parceiro Cássio, boa tarde, Nação Celeste, like 18. O Michelangelo Santana, fala aí, Michelangelo, Raposão Azul, boa tarde. Está aí o Rojan. O Homem da Tramontina, Luiz Henrique, boa tarde, Big, domingo 60 mil. Levantar esse troféu, despedida do Marcelo Moreno, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Evandro Nunes com like 30. Minha irmã, Ellen Ribas. Grande Ellen. Um abraço para a nossa Ellen Ribas. Está aqui, boa tarde, maninho. Saudade, viu? Parabéns pelo sucesso. Muito obrigado, irmã. Sempre na batalha, né? O Raposão Azul andando, evitando de assistir lives e participar dos teatros no pós-jogo. Nos pós-jogos, né? É que o nosso time não consegue ganhar. Muita gente perde a noção do que é ser cruzeirense. Pois é, pósão. E eu tentei, cara. E eu acho que eu consegui, consegui mesmo fazer uma análise bem dentro da realidade, do equilíbrio que a gente busca. Mesmo ali no auge da emoção da Super Live, eu consegui falar um minuto e meio sobre o que aconteceu na partida. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Nós estamos no início da temporada, né? Isaías Gomes, boa tarde. Semana de muita expectativa. Bastante, né? O Bim também, que é membro e parceiro do canal. Está aqui, isso aí, Big. Trazer esses jogadores que identificaram com o clube e torcida, que venham outros. O nosso padrinho, né? Podemos dizer assim, que é o capitão Nonato. É o nosso padrinho. Então, mais identificação com a história do Cruzeiro, que o Nonato, nós podemos falar que não tem, né? Meu amigo Calça, o Bruno Castelões. Fala comigo, meu irmão. Boa tarde. Quintes, estará em Lafayette. Eu e o Daniel estaremos no Reduto, rapaz. Beleza, hein, Calça? Eu não sei se eu vou conseguir ir, cara. E a gente tem que conversar desse lá no Mineirão, né, meu filho? Aí vai ser top, hein? É, Calça. Rony Alves, boa tarde. O Japa está no DM. O Japa aqui é um jogador importante para o time, né? Francisco Carlos Pimentel. Boa tarde, Grande Big. Roberto Faria, membro e parceiro do canal. Fala, Big, não tenho feito comentários, porque as coisas estão apertadas aqui no trabalho. Mas sempre deixando o like. Ô, Roberto, faz aquele negócio, né? É, faz aquele negócio que é importante. O fonezinho de ouvido. Ô, Calça, de qualquer forma, nós estamos juntos e nós vamos ter que combinar isso, viu, Calça? Do jeito que a gente falou lá no Mineirão aquele dia. Geraldo Aparecido Fonseca, boa tarde, Big. Uma humilde contribuição para o canal. Só peço a Deus que Domingo Larcamão não invente moda de novo. Abraço de Pará de Minas. Um abraço aí para o Geraldo Aparecido Fonseca. Muito obrigado. Canaldozeiro.com.br é a nossa chave PIX. E lembrando que todos que participam na chave PIX têm aí o direito à participação aqui na nossa ação da camisa, que vai ser no dia 4, estreia do Cruzeiro na Sul-Americana. Rodrigo Pontes, membro e parceiro do canal. Eu vou deixar esse espaço aqui reservado à minha mãe, que sempre me assiste, que sofre junto comigo. Que, né, Sapinha? Não é fácil, não. Mas está sempre aqui. Obrigado. Benção. Minha mãe e meu pai sempre me assistem. Dois. Os meus maiores fãs podem ter certeza absoluta que é meu pai e minha mãe. E, enfim. Obrigado por tudo, Sapinha. Lucas Dias, Verão, voltando, é time encaixando, estou muito otimista para a temporada. O Maxwell Max fala, Big Pará de Minas, firme aqui, mandando aqui também, valeu, Maxwell. O Isaías falou, não é um exemplo de como os jogadores devem honrar a camisa azul. Um abraço para o Rich 1921, meu amigo Giovanna. Abraço especial para esse grande cruzeirense. Canal Cruzeiro Sampa, nosso Diélio, que faz parte da SAF do Canal Dozeiro. Boa tarde, meu irmão. Tamo junto sempre. Cruzeiro vai usar um dos garotos na Sul-Americana. O Paulo Sérgio Coutinho também. O Antônio Rezende, da cidade mais cruzeirense do mundo. A nossa Márcia Borges, boa tarde. Boa tarde, Lucão. Lucas Rodrigues, meu parceiro. O José Brito mandou a mensagem dele aqui. O Cruzeiro precisa sim contratar um treinador. Afinal, o seu treinador, Larcamon, já causou estrago. Vão esperar ele arrebentar com tudo para mandar embora. O José Brito ainda continuou aqui. Cadê o José Brito? Cadê ele? O José Brito está bravo aqui com o Larcamon. O Cruzeiro precisa sim contratar um treinador. Eu já falei, né? Eu acho que ele continuou. Mas, enfim. Eu respeito demais a opinião do José Brito, que mandou. E discordo completamente da opinião dele. Mas completamente. Só que eu não entendo de futebol mais que o José Brito, né? Eu sou também um torcedor. Faço minhas análises, mas o José Brito, com certeza, faz as dele também. E eu não posso me achar mais entendedor de futebol que o José Brito. De jeito nenhum. De forma nenhuma, né? Nós estamos aqui para debate, para achar que um sabe tudo e o outro não sabe nada. Só que eu discordo, mas de tudo que o José Brito disse aí. Podemos fazer o seguinte. De alguma maneira, vamos interromper o trabalho agora no início, porque o Larcamon não serve para o Cruzeiro. Vamos contratar um outro técnico e começar tudo do zero no início do Campeonato Brasileiro. Isso é suco de futebol brasileiro. Isso é tragédia anunciada para o final do ano. E é por isso que nós não saímos do mesmo lugar. Eu falo mais uma vez para todos vocês. O 7x1 da Alemanha em cima do Brasil, ele ficou, foi barato. Porque o futebol mundial agora está dando é de 10 no futebol brasileiro. Todo mundo pensando no jogo, criando os seus garotos para poder jogar, dar sequência a trabalho, identificar um trabalho promissor dentro de campo, além do resultado. Mas nós não estamos preparados para essa conversa, porque é uma cultura do futebol brasileiro. Ué, Big, mas eu sendo um brasileiro, não sou e muito. Sou brasileiro, mineiro, de Conselheiro Lafayette, de raízes em Capela Nova e Ponte Alta. Então eu sou mineiro e brasileiro com força. Mas eu não tenho nenhum tipo de pensamento desde criança. Quando eu montava meus times de jogo de botão, sempre tinha aquela... Eu e o Fabrício, meu primo, a gente fazia escalações, tudo direitinho. O treinador era do primeiro ao último jogo, mexe no time, mexe em peça, mas o treinador tem que continuar. Então eu sempre pensei nisso. Falei, pô, o Alex Ferguson ficou 26 anos no Manchester United, ganhou tudo no Manchester United. Não é à toa, né? O Guardiola está há 7 anos no Manchester City, ganhou tudo, não é à toa. Ah, mas você está falando de dois multimilionários. Então vamos falar do Fortaleza, que está há 4 anos com o mesmo treinador e mudou o Fortaleza de patamar. Vamos falar do Palmeiras, time burocrático de Abel Ferreira, ganhou tudo, trabalho. Muricy Ramalho, 4 anos de São Paulo, 3 campeonatos brasileiros e por aí vai, né? E por aí vai. Então, Marcelo Oliveira, por exemplo, ficou 2 anos e meio no Cruzeiro, 2 títulos brasileiros. Então eu tenho uma visão totalmente diferente de sequência de trabalho. Erros todos eles vão cometer, todos os treinadores vão cometer, porque nenhum treinador vai escalar o time que você quer. Ele tem a convicção dele no dia a dia. Mas se nós, eu estou falando aqui numa opinião minha, se nós não conseguirmos enxergar que só existe resultado, consequência de trabalho, com convicção no que está sendo feito, com a maneira de abraçar o projeto dos jogadores e da torcida, senão a gente vai terminar a temporada com 4, 5 treinadores aí e a tendência é despencar cada vez mais. Zé Brito falou e tem outro que concordou. Então nós temos que ler os contrapontos, né? Não sou dono da verdade de jeito nenhum. Então a gente usa o canal do ZERO para isso. O Rafael Alonso falou que concorda com o Brito. Vamos esperar acontecer mais o quê para enxergar que o Lacamã é péssimo. Dos péssimos, já custou uma eliminação precoce para o Souza na Copa do Brasil. Pois é, Rafael Alonso. Aí eu não sei a idade do Zé Brito e nem a sua, né? Eu não sei a idade. Mas vale lembrar que o técnico do Cruzeiro... O Cruzeiro começou a temporada em 97, por exemplo, com um técnico. Que foi o nosso possante Oscar Bernardi e depois ele colocou o Paulo Autuori no lugar. E o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil, dentro do Mineirão, para o Santa Cruz, gol do Maurílio. Não sei se vocês vão lembrar. Poderia ali ter interrompido mais uma vez o trabalho. Mas o que aconteceu? O Cruzeiro seguiu firme com o trabalho e foi campeão da Libertadores. Então, essa eliminação do Souza, ela torna a nossa conversa muito rasa. Péssimo dos péssimos, na sua opinião. Também respeito. Mas eu tenho aqui todas as análises possíveis. Que pode não dar certo, claro que pode. Futebol não é ciência exata. Mas tenho todas as minhas análises aqui em relação a Nicolás Larcamon. Que, além de tudo, além de estar hoje como técnico do Cruzeiro, é atual campeão da Conca Champions. Então, ele não é um Zé Mané. Ele não é um Zé Mané. Mas tudo bem. Isso aí são condições que a gente está aqui para debater. E eu estou aqui para trazer isso para vocês, debater e trazer minha opinião. Eu não posso, de forma nenhuma, estar aqui só falando o que vocês querem escutar. Ou o que é bonito para a galera hoje. Não estou. Eu estou aqui para seguir com as minhas análises. E respeitar a opinião de cada um. Essa é a minha função, né? Matheus Souza Campos. Fala, Big. Estou querendo levar meu irmão no jogo domingo. Sabe onde consigo arrumar ingresso barato para o jogo? Não, Matheus. O ingresso barato. Matheus Souza Campos. Obrigado pela participação. Canal do zero é o robalteluto.com.br Eu não sei onde arrumar ingresso barato. Porque a turma do sócio do povo comprou e vai estar no estádio. E os oportunistas de plantão vão meter a faca. Então, eu não tenho essa resposta boa para te dar, não. Talvez apareça uma alma boa, uma alma caridosa, vestida de azul e branco, que possa te oferecer um ingresso a preço razoável para você ir. Mas eu não tenho essa informação ainda, viu? Participando aqui no canal do zero é o robalteluto.com.br, né? O Rondinelli Moraes falou que o Cruzeiro, em 2017, foi eliminado pelo Nacional do Paraguai, que era sétimo no Nacional deles e na primeira fase da Sul-Americana. E aí, né? E o problema é que aí o Cruzeiro acabou campeão da Copa do Brasil com o seu Mano Menezes, que ficou alguns anos no Cruzeiro. Trouxe um bicampeonato da Copa do Brasil, mas torce muito... Estou superfície enorme para o Cruzeiro ao longo do seu trabalho, né? O Rondinelli ainda falou que tem que pensar em meio e longo prazo, não tem que conseguir se dar bem trocando toda hora de técnico. Não concordo também, eu estou de acordo com você, Rondinelli. O Luiz Eduardo falando que... O Luiz Eduardo, que é membro e parceiro do canal, os relacionados jogadores que vão agora, uma e meia da tarde, para... É... Peraí, rapidinho. Uma e meia da tarde eu vou fretado para aqui, né? Deixa eu me dar uma olhada aqui. Rapidinho, viu, galera? Só eu colocar aqui o Cruzeiro aqui para deixar tudo certinho da lista dos jogadores que estão indo para o Equador, para a Quito, né? Daqui a pouco eu vou colocar a lista aqui, viu, galera? O Rodrigo Soares, torcedores na sua maioria, com exceções, né? Pensam de forma amadora e apaixonada. A diretoria precisa pensar de forma profissional e com razão. O futebol brasileiro nessa geração não mudará. O futebol brasileiro está perdendo para muita gente, né? O futebol brasileiro está perdendo para muita gente, está ficando para trás, infelizmente. E isso aí já não... Vamos dizer, né? Não tem... Não tem muito o que fazer, né? Vamos colocar a lista dos relacionados dos jogadores aqui, porque tem uma... Vamos colocar aqui? Vou compartilhar aqui com vocês, viu, gente? Não sei se vai ficar tão bom como o nosso... Como a gente faz aqui quando tem as artes do nosso Edu Lucas, né? Meu parceiro, meu irmão Edu Lucas. Vamos lá. Os jogadores que vão para a Quito hoje, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos. Rafael Cabral, Anderson, Léo Aragão, os goleiros. Defensores João Marcelo, Kaique, Vidialba, Palácios, Marlon Neres, Gasolino, Ilha e Zé Ivaldo. Meio campistas Felipe Machado, Cifuentes, Romero, Lucas Silva, Vital, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho, o garoto Vitinho. E os atacantes Álvaro Barreal, Rafael Elias, o popular Papagaio, Rafa Silva e Robert. Deu para perceber aí que estamos no ataque sem Arthur Gomes e sem Juan Dineno. Não é isso, né? Dineno e Arthur Gomes não viajarão para Quito. A 3 mil metros de altitude na cidade de Quito, capital do Equador. Então, Arthur Gomes e Dineno não estão relacionados para a viagem. Aí, pessoal, o SGM, boa tarde, eu estou dignado com a transmissão dos Jogos do Cruzeiro na Sul-Americana, pois para vê-los teremos que assinar o Star Plus e Paramount Plus, um verdadeiro arrumbo no bolso, né? O Rubens Almeida, será que o Larcamão vai dar oportunidade para o Vitinho dessa vez? O Vitinho está treinando. É importante que ele está sendo relacionado, né, Rubens? Está sendo relacionado, está treinando com os profissionais. Enfim, a coisa está acontecendo, né? O Davidson Ebert está aqui, ó. Não entendo qual o motivo para mandar embora. Melhor campanha no Mineiro e com uma mão no caneco que não ganha quatro anos, batendo de frente com o rival que dizem que tem o terceiro melhor elenco do país também. É verdade, muitos dizem isso. Zé Antônio está aqui, além do mais, não tem treinador no mercado. No Brasil não tem mesmo, né, Zé? O Lucas Dias, acho que temos que esperar o trabalho. Falamos de um treinador que está conhecendo o futebol brasileiro. Agora todos nós sabemos que no Brasil o negócio é mais pegado. Acredito no Nico. Alonso e o Peno falando, né? O Alonso que é membro e parceiro do canal também falando aqui. Só o Mano Menezes ficou dois anos no Cruzeiro e rebaixou o time e buscou o bicampeonato da Copa do Brasil, que foi um estrago completo no final das contas, né, Alonso? O Game Room, nosso fascínora, não são todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, essa fissura em demitir técnico é coisa de quem não consegue controlar suas emoções e modus operandi, né, daquela, como se diz, dos dirigentes da moda antiga, né, fascínora? O Rist, 1921, do Giovanni Falerdio. Tem torcedores de todos os jeitos, né, aqueles que... O divã é a reclamação, tem aqueles que acham que tudo é simplesmente errou e tem que cortar a cabeça, não dá pra entender, também não consigo. A Dilson Alves Moreira, que também é membro e parceiro do canal, tá aqui. Boa tarde, mig, de Vila Velha no Espírito Santo. Vai meu abraço a todos, um abraço pra Vila Velha, um abraço a Dilson, obrigado por tudo, Alexandre Nascimento. Boa tarde, mig, domingo é ganhar e ganhar não tem outro resultado pra nós. Manda um salve pra Nação Azul aqui em Caldas Novas, lembrando, um abraço pra Caldas Novas, lembrando uma coisa importante aqui, né, pessoal? Que mesmo se o Cruzeiro não vencer o Atlético, ele pode ser campeão, porque o Cruzeiro trabalha aí com a possibilidade de dois resultados iguais, já que conseguiu o empate no finalzinho contra o Atlético lá na Arena. Meu rival venceu, o Cruzeiro manteve a vantagem e pode jogar também com o resultado aí de um empate. É bom sempre pensar no resultado de empate se o jogo estiver faltando 10 minutos e o jogo estiver empatado, aí você começa a pensar nisso. Mas durante o jogo tem que jogar pra ganhar, porque o medo de perder tira a vontade de ganhar e flerta demais com a derrota, né? Rômulo Santana, boa tarde, mig. Fale para os irmãos de Farda da vantagem de ser sócio-torcedor, porque na medida que formos jogando na Sul-Americana vai ficar difícil comprar ingressos. A vantagem é enorme. Como que a gente... O que a gente fala, né, Rômulo? Pra gente não perder a nossa batalha, a batalha que é por um sócio mais forte, melhor, pro Cruzeiro, né? Pro Cruzeirense, que é as nossas melhorias, que todos nós estamos cobrando hoje em dia, né? E com toda razão, e o torcedor que quer realmente ser sócio, ele tem um adversário muito pesado, que é os oportunistas. Então, é muito importante ser sócio, é muito importante o sócio forte pro Cruzeiro estar forte, e é muito importante também pra diretoria entender que vai precisar das melhorias. Como disse o Rômulo, a importância de ser sócio, porque cada vez mais vai ficar difícil comprar o ingresso, vão aparecer cambistas, oportunistas, então você fique de olho nas categorias, nessas melhoras, pra poder ser sócio e deixar cada vez mais o Cruzeiro forte e ajudar os irmãos que querem ir ao jogo e tentar dificultar a vida dos oportunistas, que é importante demais. É muito importante ser sócio do Cruzeiro. Essa é a verdade, né? Guilherme tá aqui, salve, meu querido. Eu só digo uma coisa, infelizmente, com o Arthur Gomes do jeito que tá, a ponta do Cruzeiro está pouco eficiente. Eu acho que o Arthur Gomes, ele foi meio que vítima do jogo no primeiro tempo, né? Porque em alguns jogos nesse Campeonato Mineiro, o Arthur Gomes não foi tão mal assim, não. Na minha humilde opinião, claro, né? Evidentemente. Na minha humilde opinião. Marcelo Fagundes, Todo adversário pro Cruzeiro é perigoso. Temos que pensar só em vitórias. É verdade. O Irlan Gabriel, vamos precisar do Arthur Gomes 100% no jogo de domingo. Ele é o nosso jogador do um contra um, que vai pra cima dos zagueiros pela ponta. Nesse último jogo não foi bem, mas é muito importante. Na verdade, né, Irlan? Você tem razão. Só que, na verdade, todos, né? O time todo não foi bem nesse primeiro tempo. contra o Atlético foi realmente um negócio que nos assustou, né? Por isso que eu falei, não vamos crucificar apenas um jogador. Vamos entender ao todo, no todo, o que tá acontecendo. Marcelo Fagundes, que disse, o Irlan também. O Zé Antônio falou, precisamos focar em não perder, pois somos campeões com dois resultados iguais. Exatamente, Zé. O Zenacho Fernandes, pesquisei sobre esse adversário Laú do Equador e não é time bobo. Tem bons jogadores, não. Não é time bobo, não. E, na verdade, o futebol equatoriano, internamente, vem evoluindo bastante, né? É porque nós, aqui no Brasil, temos a mania de achar que virou a fronteira, todo mundo é bobo, né? Só tem quem preocupar quando é argentino, porque é catimbeiro. E aí a gente acaba perdendo jogos bobos por achar que o adversário é qualquer um. E não é. Se for lá de cerca bamba, volta com a derrota no avião, né? Volta pra Belo Horizonte com a derrota. É assim. Assim que funciona mesmo, né? Boa tarde, meu irmão Jair Cardoso, meu parceiro. Sempre presente. Obrigado por tudo, Jair. Domingo estaremos lá. Felipe de Jong, abraço JP. Esse mineiro vai ser o primeiro título da SAF, né? Jogo, logo eu que acho que teremos, logo eu acho que teremos time bem misto contra a Católica do Equador. A minha preocupação, eu realmente me sinto muito preocupado com a classificação. Um grupo de seis jogos, de quatro times, e só o primeiro passa direto pra fase de eliminatórias da Copa Sul-Americana, eu, João Paulo Big, se fosse o treinador do Cruzeiro e se de alguma maneira eu soubesse que o trabalho tava sendo feito e pra seguir a risca e o planejamento, pra não perder jogadores pras próximas competições, pros próximos compromissos, eu faria o simples. Mas quem tá mais desgastado, dá o exemplo do Dineno e do Arthur Gomes, que não vão pra Quito, vão jogar na altitude, viagem e tudo, já vão ficar em Belo Horizonte se preparando pro jogo, tudo bem, tá tudo certo, dentro do planejado. Mas jogadores em condições é a hora do sacrifício nesse início de temporada, porque vai acontecer isso mais vezes durante toda a temporada. E claro, é evidente que se o Cruzeiro seguir na temporada jogando brasileiro e sul-americano. Pessoal, 250 aparelhos conectados aqui no canal do ZERO, vou pedir encarecidamente pelo like, né? E hoje eu consegui fazer uma coisa que o fascínio sempre me ajuda, hoje eu consegui compartilhar em vários lugares, né? No YouTube, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Eu peço a mesma coisa pra vocês, deixa o like e compartilha o canal do ZERO. Estamos muito próximos já de chegar à turma dos 300 e bater também os 300 likes. Like, compartilhamento e inscrição. Lembrando que você pode mandar um superchat pra colaborar com o canal, pra ajudar o canal. Mandar aqui canaldozeiro.com.br, participar da ação da camisa e ajudar o canal do ZERO também. E toda a dinâmica feita aqui com o nosso chat, que é sempre que possível, lido, respondido, debatido e tudo mais, né? Fabiano, boa tarde. Boa tarde, meu irmão Genésio. Tá aqui presente. Olá, meu amigo Big, todos na família cruzeirense. Vocês são demais, obrigado. E muito, Genésio, meu parceiro. Jean Carlos, boa tarde. Passando pra deixar aquele like, um abraço. Um alô pra Cristiano Antônio, do meu amigo Fabiano. O Alex Senna e meu time pra quinta é Anderson. Gasolina, Neres, Pedrão, Vidialba, Barreal, Machado, Ramiro, Vital, Robert, Rafa Silva, o papagaio. O Luciano Bertolino, do Bung da 040, meu irmão de Barbacena. Pros íntimos BQ, né, Luciano? Sandra Lima, nossa gigantesca Sandra Lima, de Parauapebas. Membro, parceira, irmã nossa aqui do canal, nossa Sandra Lima. O Ravel, desculpa. O Ravel Trindade, Big, a presença do Sorim hoje na toca é ótima. Inclusive, vou até compartilhar com vocês aqui. Vou ilustrar o que o Ravel tá falando aqui. Vou ver se eu consegui fazer isso, né? Bigada é tradicional. Isso aí não mata ninguém, não. Bigada, 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 né? É, vamos ver se vai dar certo. É impressionante, cara. Cada hora eles inventam um negócio. Mas só pra atrapalhar, só pra bigada aparecer. Vamos ver se tem alguma coisa aqui relacionada ao Sorim que eu tinha deixado aqui. Porque o Ravel tá falando disso. Aqui, ó. O Ruamp na toca, né? Aí, ó. Ruamp na toca. Tá aqui, ó. Vamos lá, de novo. O Ravel Trindade falou, Big, a presença do Sorim hoje na toca é ótima, né? Sinto o nosso grupo cada vez mais fortalecido. Coisas boas irão acontecer neste ano. Forte abraço, meu amigo. Tramontina nos cornetas. É, rapaz. Olha aqui. O Adilmo tá aqui. Eu consigo ter que mesclar o time e focar forte no domingo, na opinião do Adilmo. O Anderson Almeida, meu irmão, meu amigo Anderson. Bigão, 60k domingo. Estaremos lá na toca 3 pra ajudar a bater o recorde público. Ser campeão em cima do favorito atlético, né? É, favorito atlético dito e contado pela Isenta Franga Press. Ansioso demais. E você, meu amigo? Ansioso demais. A estreia na Sul-Americana, a volta de La Bestia, é importante demais também, né? É muito importante. Eu, assim, eu tô, assim, já no clima de Sul-Americana, cara. Eu queria muito ver o Cruzeiro voltar a disputar a competição em Sul-Americana. Queria muito. Confesso pra vocês que eu tava querendo demais, né? Não importa ser a Sul-Americana, né? Que tá ganhando, cada ano que passa, ela tá ganhando mais credibilidade, né? Enfim, tá ganhando mais força. E eu tava numa vontade muito grande de ver o Cruzeiro La Bestia de volta. Então, eu tô muito ansioso pra essa semana, viu, Anderson? Muito ansioso. Por isso que eu não queria que o Cruzeiro jogasse de qualquer jeito lá em Quito. Pra pensar no domingo. Não queria mesmo, cara. Queria mesmo. Não queria. O Marcos Marques, boa tarde. A empresa que vai negociar os direitos de transmissão da LFF é a mesma que é responsável pelo Campeonato Paulista. Provavelmente seja dividido em pacotes como é o Paulista. Hoje, o Marcos Marques falando da Liga. Esse negócio da Liga, né, cara? Eles... Esse negócio da Liga, assim, pra mim é um negócio muito esquisito. Eles tão preocupados com outras coisas. Eu achei que eles iam pensar numa coisa diferente, né, no futebol. Na verdade, não. É só nisso, né? É de ex-televisivos e nada mais, né? Enfim. O Caspar, em 1964, falou... Você sabia que o Guimeira faz o quarto período de medicina na UFJF? Fonte Cris Habib. Eu não sabia disso, viu? Não sabia. Eu não sabia disso. Que coisa, hein? É, rapazinho. Não é fácil, não, hein? Lucas de Freitas. Big, se o Cruzeiro entrar domingo com o regulamento de Bado Brás, felizmente a chance de dar zebra é grande. Tempo que entrar pra ganhar. E pronto, sem mais. É, eu sempre... Eu sempre digo aqui, viu, Lucas? Mas que regulamento você tem que deixar pra hora na reta final do jogo, né? Se o jogo tiver 1x1, você não vai se expor. 38 minutos do segundo tempo, você vai se expor totalmente pra buscar a vitória. Sendo que 7 minutos depois, a partida encerra aí já é uma outra coisa. Mas entrar com o pensamento de pá, tá flerta demais com a derrota e é perigoso voltar com a derrota mesmo, né? Esse é que é o detalhe. O Guilherme, a sul-americana esse ano terá mais audiência que a Libertadores pelo nível do campeonato. Eu também acho, né? O Erlano Gabriel, o dinheiro poupado é uma boa. Tinha que poupar o MP10 também. Nosso time misto tem chance de ganhar lá na altitude. O Jair falou, estamos lá, estaremos lá, big. Seremos campeões, não se esqueça. É, Jair, meu irmão. Lucas Dias disse aqui, ó. Rafael, Zé, João Marcelo, Marlon, William, Kaique, Romero, Cifuentes, Matheus Pereira, Papagaio e Barreal. É, rapaz, igual a 3 pontos. Esse é o time do Lucas Dias. O Vagnildo, meu irmão, meu parceiro. O nosso guerreiro, Vagnildo, um cruzeirense em Diadema. Salve, salve. Jorge Jesus mostrou em 2019 que essa história de poupar e balela, o cara não poupava ninguém, ganhou tudo e não machucava ninguém também. É, chamou atenção muito aqui no futebol brasileiro. A postura realmente do Jorge Jesus, né? Realmente, é verdade, bem lembrado. Deixa eu ver um negócio aqui. O Filipão, o nosso Felipe Alves, tá aqui. Grande Filipão, tá aqui. Boa tarde, Big. Estou achando muito legal a interação que a diretoria da SAF tem feito com os ídolos do Cruzeiro. Acho que esse era o receio de muitos quando a SAF assumiu. Olha, Filipão, eu acho que é o mais... É uma coisa que mais me preocupou ao longo desses cinco anos que eu acompanho de perto tudo que acontece com o Cruzeiro. Eu falo na parte interna, né? Porque antes era estrada e arquibancada, né? Hoje, nesses últimos anos, eu aprofundei muito mais internamente do que acontece no Cruzeiro. E eu sentia muito isso, sabe? A falta de cuidado do Cruzeiro com os seus ídolos. Eu vi algumas coisas acontecerem com o próprio Capita, enfim, que me deixou muito chateado. E outros ídolos do Cruzeiro. Mas agora parece que, aos poucos, as coisas vão voltando ao normal. Em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, quando você chega, você tem na sua porta um Marcelo Ramos, um Roberto Gaúcho, um Paulo César Borges, um Nonato, um Sorim, um Dida, um Ademir, um Douglas, um Boiadeiro, um Célio Lúcio, um Careca. Todos esses jogadores, né? A gente vai falando todos os nomes, você recebe com tapete vermelho. Em qualquer lugar do mundo, ídolos que construíram, construíram, fizeram parte da história. Então, isso é fazer o básico. Isso é fazer o que é pra ser feito. Parabéns por fazer o que é certo. Essa que é a grande verdade. Mas, graças a Deus, parece que as coisas estão realmente caminhando pro nosso lado. Salve, Bigão, Alex Vilela, esse sacrosanto manto celeste que tu tá, é bruto demais. É demais, cara. Demais, fantástico. Fantástico. Um orgulho, cara. Eu tenho orgulho dos meus mantos, Alex. Um cuidado com isso, você precisa de ver. O José Nátio Fernandes. Tá aqui. O orgulho atleticano está ferido pelos últimos resultados contra o Cruzeiro. Motivação maior não terá jogar no Mineirão, nossa casa, e podendo ser campeão com o estádio cheio de cruzeirenses. Mas, Zé, a sua conversa é meio furada também. Eu acho que você não tá sendo respeitoso, mas conversa mole. Isso é conversa de atleticano, né? Respeito a sua opinião aí. Seja bem-vindo, você não ofendeu nada, não fez nada. Mas eu tô muito pouco interessado na sua opinião, se você realmente é atleticano, sinceramente. Me leva a mal, né? João Paulo Gontijo de Castro, Charabig, muito confiante e na fé do nosso Cruzeiro conquistar o Estadual Domingo, né? Vamos na fé e na força do coletivo Azul Celeste e humilde sempre. É, rapaz. Humilde sempre. Nós vamos sempre firme e forte. O Zé Antônio disse que a visão dos irmãos de farda é que o Cruzeiro e a Universidade do Equador vai passar na ESPN. É verdade. É verdade. O Adriano Martinho também. Boa tarde, Big. Irmãos de farda. O Thiago Miquetti tá aqui, chegando e compartilhando isso aí. Oi, Hermanito, meu parceiro. Eu iria com esse time no Equador, Big. Vamos lá. Cabral, Willis, Eivaldo, Neres, Kaique, Machado, Sifu. O nosso Sifuentes, Vital, Robert, Barreal e Rafa Silva. Esse é o time do Hermanito. Viajante do tempo. Mandou um Anderson, Gasolina, Neres, João Marcelo e Kaique, Sifuentes, Machado, Vital, Barreal, Robert, Papagaio ou Rafa Silva. Será que o... Será que o Nicolás Lacamon vai fazer isso? Dúvida. Eu acho que eu vou ficar em dúvida até o final, porque... Enfim. Não sei, cara. Não sei. Começar uma competição com derrota... Eu não tô falando que esse time perde, não. Futebol não é isso, não. Esse time que tá sendo montado aí pela galera... Vejo competitividade nele. Mas, enfim. Me preocupa, aos poucos. Me preocupa um pouco. Pessoal, não vamos esquecer. 281 aparelhos conectados. Tem que olhar como é que tá os likes aqui, né? Chegamos a 300? Não chegamos a 300, hein, gente? Que coisa. Então, você que tá aí assistindo o canal do Zero, neste exato momento, né? Você não é inscrito no canal? Escreva. Você não deixou o seu like? Deixe. Você não compartilhou? Compartilhe. O que é muito importante pra sequência do nosso trabalho. Juliano J.F. Fizeiros, boa tarde. A minha impressão é que, com esse time, o técnico atual, seremos um time copeiro esse ano. Pena ter saído da Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil foi aquele ponto fora da curva, né, Juliano? Não deveria acontecer aquilo. Mas foi uma tragédia futebolística muito grande. Copa do Brasil. Nós gostamos muito da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior campeão. Enfim, jogando contra o Souza, 45 minutos no segundo tempo, 0x0, um campo difícil de jogar. E acabou dando no que deu. Deu no que deu. O que o Cruzeiro fez lá. Mas, eu não jogo a temporada fora pelo que aconteceu lá. Acho que o Cruzeiro tem capacidade de avançar e avançar bem na Sul-Americana. Fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Lembrar que tem reforço do Cruzeiro que ainda nem estreou. Enfim, tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa pra acontecer. E eu também tô bem confiante na temporada. Falar isso em março, abril. Beira até a irresponsabilidade, principalmente quando, no meu caso, se trata de um cara que tá aqui todo dia ao vivo. Muita gente vai vir cobrar, é claro, ponta no dedo, essas coisas todas. Falar, você falou lá no início do ano que esse time era confiante. Pois é, eu prefiro analisar antes do que ser o profeta do acontecido, o engenheiro de obra pronta. Eu prefiro trabalhar dessa forma. E é assim que eu vejo o Cruzeiro sempre. Na temporada, no início. Enfim, eu também estou bastante confiante. Meu Xará falou aqui, ó, João Paulo Gontijo, vamos cantar o jogo todo e depois do jogo também. Com fé em Deus, vamos conquistar esse campeonato e subir mais um degrau no projeto, se Deus quiser. Rodrigo Soares, só colocaria o Matheus Pereira e Marlon no time dele, aqui o Rodrigão. Rodrigo Dias, membro e parceiro do canal, falou, Big, a opinião de alguns jogadores que vejo falando sobre futebol é que o desgaste maior em jogos assim é a viagem, né? Futebol eles jogam todo dia, se deixar, vamos com os melhores fisicamente. Pois é, tem a viagem que é desgastante. Eu falo com vocês, o Cruzeiro ainda vai de voo fretado pra Quito, no Equador, né? Eu estive na Colômbia no finalzinho do ano de 2022, fui parar no Panamá. Do Panamá pra Pereira é desgastante. Olha que eu não sou jogador, né? Não sou atleta, não ia ter que correr 20 minutos, não tinha altitude, não tinha nada. Então tem muita coisa a ser analisada além do simples, ah, é jogador de futebol, tem que aguentar, e pronto, sem conversa, sem mimimi. E às vezes a gente trata isso como algo, né, meio que na base da frescura e não é, né? Mauro Pirlo, meu amigo Maurinho, ele mesmo, Mauro Pirlo, que é um gigante fundamentalista, né? Que bom, que aí meu amigo Big, tá aí, Ednena e Arthur Gomes não viajam pra Sul-Americana. Inclusive eu deixei aqui, vou até colocar de novo, viu, Maurinho, a lista dos jogadores que foram, né? Colocamos aqui no início, pra quem tá chegando agora, nem Arthur Gomes e nem Juan Ignácio de Neno, né? O Rodrigo Samuel falando, Matheus Pereira não vale 60 milhões. Eu acho que é melhor a gente pensar em investir num jogador que tem qualidade do que trazer, por exemplo, 10 jogadores pra gastar esses 60 milhões. Viu, Rodrigo? No mercado é difícil achar o jogador que tem a qualidade do Matheus Pereira. Eu acho que o Matheus Pereira ainda tá quente do Matheus Pereira, que ele pode ser. Eu acho, eu acho que um cara desse nível, ele pode muito mais. Mas se tem condições, se o Cruzeiro pagar, é porque tem como pagar. Eu acho que... Se tem uma coisa que a gente não precisa preocupar hoje, viu, Rodrigo? É a questão do dinheiro. Porque se o Cruzeiro não tiver condição, você pode ter certeza que ele não vai contratar nem o Matheus Pereira, nem o João Marcelo, nem ninguém. Mas se o Matheus Pereira tiver como tá em pauta pra permanecer no Cruzeiro, é que tem condição de pagar. E se você for no mercado, mandar o Matheus Pereira de volta pra Arábia, pode ter certeza que dentro de um mês, dois meses, vai ter proposta pra ele voltar pro Brasil, pra outro time. Então, eu não abriria mão dessa qualidade, não. Mesmo sendo um valor alto com esses 60 milhões. É um jogador ainda jovem, que pode entregar muito, viu? Pode entregar muito. Tomara que o Cruzeiro permaneça com ele, sim. Valmir Borges, Big, Valmir de Betim, tá aqui. O Gabriel Verão é verdade, que já está treinando. Inclusive, nós estamos aguardando ele pro início do Campeonato Brasileiro, né, Valmir? É um desses, é ele o reforço que eu falo, que o Cruzeiro ainda não, que o Cruzeiro, que o Lacamon ainda não teve, né? Reforços que ainda não estrearam. E o danadinho do Gabriel Verão é o nome, né? O Gabriel Verão, que ainda não estreou, teve uma infelicidade de uma lesão logo no início da temporada. O Rodrigo Samuel falou, tomara, viu, Big? Tomara, viu, Rodrigão? Hudson Santos, boa tarde a todos. Hudson, meu parceiro. A Dodora, que é membro e parceira do nosso canal, disse aqui, ruim com o Matheus Pereira, péssimo, sem ele, eu concordo também. O Romulo falou, Serio, se tem uma turma que acha que o Matheus Pereira não vale 60 milhões, problema, porque se o Cruzeiro quer contratar, é porque acha que vale o investimento e tem condições pra poder pagar, né? O Jair falou só porque o Matheus Pereira não fez gol domingo, agora ele não vale esse valor, né? Se ele tivesse feito gol, seria o melhor meia do Brasil. O Hudson até parece que o torcedor é quem vai pagar os 60 milhões, fala sério. O Isaías, Matheus Pereira é um ativo técnico do Cruzeiro, por isso que não posso pensar em abrir mão do Matheus Pereira, eu não consigo ver isso, ver dessa forma. O Alex do Vilela, por mim, vou com força total nas duas competições, lógico, se a fisiologia liberar. E o Cruzeiro de Aço falou, salve big, o rival vai vir com tudo pra tentar ser campeão. Temos que ser mais eficazes quando tivermos chances, porque vamos ter, domingo é 2x0 pro Cabuloso, eu acho que o Atlético vai vir também. O Atlético não tá com essa moral toda, não, viu? E mesmo tendo um elenco aí muito mais caro que o do Cruzeiro, alguns nomes de qualidade técnica a gente sabe, mas eu não vejo o Atlético vindo assim com essa sede toda, não. Já estão desconfiados desses duelos com o Cruzeiro, né? E é bom o Lacamon ficar veiaco com esse negócio, né? O Caspar disse, Verão voltando, ótimo. Mas e o Bilu, Teteia? Acho que pode ajudar muito, previsão pra ele. O Bilu tá de volta também, né, Caspar? O Bilu tá de volta, que, pô, cara, a recuperação do Bilu demoradíssima, né, Caspar? Muito, muito demorada a recuperação do Bilu. Não é brincadeira mesmo essa lesão de tendão, né, rapaz? Lesão de tendão é dose pra leão. Pessoal, quase 300 aparelhos ligados, mais um pedido do like e do compartilhamento pra gente chegar à toma dos 300 e bater finalmente o nosso 400 likes. Você sabe, a interação aqui no Canal do Zero é o nosso chat, é a informação, é o debate, né, é a opinião de todo mundo. É lógico que nem por isso você pode falar, pô, eu vou mandar um superchat pra ajudar o Canal do Zero. É importante. Nós somos um canal pequeno. Se é importante pros grandes, imagina pra gente. Então, não é que a gente não precisa, não. A gente precisa também, como tem aqui o canal do zero, arrobaoutlook.com.br. E quando aparece na telinha de vocês aí, quando eu tô falando, por exemplo, e vem uma propaganda, é a monetização do canal no YouTube, viu, galera? Então não xinga, não. É alguma coisa pra poder ajudar. Maurício Oliveira, muitos dos nossos torcedores conseguem valorizar jogadores adversários. Difícil entender. Bora apoiar e valorizar o que é nosso, né? Também é importante. O Hermanito disse que o Lacamon certíssimo em pau pau de Neno, ele é um atacante muito decisivo em finais. Foi assim no Puma sendo protagonista. E se a bola chegar, ele faz o gol mesmo. O nosso comandante de Neno, concordo com você, meu amigo. Hermanito, só pra fazer uma anotação aqui rapidinho, galera. Só pra não perder. O problema é que eu perco as minhas canetas tudo, rapaz. Tem um problema com caneta que eu vou te falar. Deixa eu anotar um negócio aqui. Então eu perco aqui pra me fazer meus estudos hoje pela madrugada. O de Neno e o Arthur Gomes. Fazer algumas coisas aqui sobre a ausência deles. Obrigado aí, galera. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência. aqui no canal do Zero. Obrigadas, né, gente? É muita coisa pra cabeça, né? E a gente acaba ficando meio perdido. Tem que anotar algumas coisas. Não sei se acontece isso com vocês, viu, pessoal? Meu amigo Hélio Dias, falando em ingresso. Obrigado por tudo, viu, Hélio? Obrigado por tudo. Ontem eu fiz um desabafo aqui no canal do Zero e lá no Cruzoeiro também. Descobre essas questões dos ingressos, sabe, Hélio? E ver o que a gente faz e ver o que os outros estão fazendo. Me incomoda, sabe, Hélio? O Viajante do Tempo Big poderia rolar a live das 23 depois da rodada da Sula. É, boa, hein? Se eu não tiver ao vivo, a SAF do canal do Zero tá aí pra isso também, né? Se eu não tiver condições de fazer, a SAF do canal do Zero tá aí. E a SAF tá ganhando... Cara, tá ganhando uma moral muito grande a SAF do canal do Zero. Pois é, Hélio, eu tô chateado com isso, cara. Eu sei que você me entende. Por isso que eu tô falando pra você. Valeu ontem pra Jane. Falando pra você, me incomoda, viu, cara? Me incomoda. Ô, galera, mas é bom lembrar que a live das 23 horas, ela vai voltar, viu? Ela vai voltar. Ô, galera, só... Aqui, ó. Só deixar bem claro aqui pra vocês que a SAF do canal do Zero é o seguinte. É a programação com os nossos irmãos parceiros aqui o dia todo. E lembrando que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, olha aqui, tem CBJCast. Episódio de número 3. Toda terça e quinta, CBJCast tá presente aqui no canal do Zero. Sempre uma honra muito grande pra mim. E eu falo pra vocês, vamos acompanhar, porque é resenha da melhor qualidade aqui no nosso canal do Zero. Valeu, Pedrão. Tamo junto demais, meu amigo. Grande Pedrão. Gigante. Rafael Malfitano Braga. Meu parceiro, membro do canal. De novo, essa ladainha que o Pereira não vale. Cadê, ó? Não vale 60 milhões. Quem vale é o Marcinho, o Picolomo. O Picolomo. É o nosso Giovanni, né? O Chai. Pelo amor de Deus. Tô com saudade dos últimos cinco anos. Me ajuda a torcida, hein? Antichaf. Calma. E olha que o Rafa é calmo, né? O nosso Rafael Malfitano. Big, coloque a programação do canal do Zero na aba Comunidade. Como é que eu faço isso, Romulo? Depois você me manda no WhatsApp? Porque você sabe que eu sou orelha, né? Você sabe que eu sou orelha seca, né? Tem uma dificuldade muito grande. Eu sou orelha demais, né? Cabuloso, fenomenal ele, meu amigo Alê. Boa tarde, meu referência, JP Big. Cheguei a tempo de pegar a tradicionalíssima live das 13 horas. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs cruzerenses. Deixa eu ver aqui que tem comentário do Rodrigo Soares. Big, lembrando que... Ah, peraí. Vamos lá. Lembrando que a janela de transferência para contratações internas abriu ontem e fechará dia 19. Será que virá alguém como o Martínez? Será? Será? O Martínez é um caso... Eu sou meio radical para essas coisas, você sabe, né? A Martínez, a América... O Martínez até não, coitado. Coitado também não, que está fazendo jogo duro com a América. Tem contrato lá também. Eu não acho isso legal, não. Eu tenho que ser sincero para vocês. Eu não gosto que o jogador faça isso com o Cruzeiro. Também não vou achar a graça no outro lado. Mas para o Salun ficar dando moral para o Salun, nada, né? Dando moral para o Salun, nada. Pelo amor de Deus. Fábio Austáquio Belami. Boa tarde, Big. Estava imaginando uma possível volta do João Pedro na lista relacionada para esse jogo da Sula. Acredito que teria sido uma boa. Também acho. Verdade. Bem lembrado, viu, Fábio? Ter levado o João Pedro, que está com o contrato renovado aí. Ô, João Pedro, juiz, meu amigo. Mais uma oportunidade. Conjunto demais, viu, João? Sério. Siga firme o seu propósito aí. Errar todo mundo erra. Errar todo mundo erra, né? O Lucas Silveira. Doutor, eu não me engano. O Ronaldo é corintiano. É legal, viu, Lucas? É, sem problema. Não tem problema nenhum, não. Nós estamos querendo é gente que trabalhe. Gente que é competente. Que invista e que faça o projeto acontecer. Porque de torcedor do Cruzeiro nós tivemos aí uma penca que quase destruiu o Cruzeiro. Então nós estamos precisando de gente competente. Não de torcedor apenas, né? Torcedor deixa que a gente faça a nossa parte na arquibancada. Então se o Ronaldo torce para o Corinthians, para o Flamengo, o problema é dele, não é meu. E ele tem o que tem na vida dele graças ao Cruzeiro, só isso. Se ele fizer o trabalho dele pontualmente, do jeito que tem que ser feito, com uma safra de verdade, né? Construindo pelo alicerce, pela base, as coisas vão funcionar. Agora se ele torce para o Corinthians, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Inter, aí já é problema dele. E não é meu e não é nosso, né? Cadê o... Deixa eu ver aqui mais comentários. O Velho Dias falou assim, a quinta eu acho que o Lacamon vai me... É pelo jeito, cara. Pelo jeito. Pelo jeito. Eu estou, assim, sinceramente eu estou... Cara, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. É assim, é porque eu queria muito a Sul-Americana... É... É porque eu estava com saudade. O Campeonato Mineiro tem todo ano, cara. Eu tento, juro por Deus que eu tento dar valor ao Campeonato Mineiro. Ah, esse jogo de domingo, vida ou morte, mas não consigo. Tem que ganhar, tem porque é o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhar, levantar essa taça. Essa taça a gente comemora mesmo. Taça é o que não falta lá na Tóquio. Mas a Sul-Americana me lembra a Supercopa. Me lembra muita coisa. Talvez vocês entendem, né? Talvez vocês entendem o que eu estou falando. Pessoal, o João Lúcio está participando aqui com a gente. João Lúcio mesmo. João Lúcio Vasconcelos. Final 59. Não mandou a cidade dele, mas está mandando um abraço aqui. Falando da humilde contribuição no campeonato. Estou no campeonato aqui para o Canal do Ziro. Humilde nada. Obrigado, viu? Obrigado de verdade. Vocês entenderam? Samuel Azevedo, acho que entendeu o que eu quis dizer. Eu queria muito a Sul-Americana. Eu queria muito voltar para a Libertadores. É uma nostalgia muito grande. É uma coisa que eu gosto. E o Campeonato Mineiro tenta. É bom essa rivalidade. Tem que ganhar. Porque é obrigação nossa. Porque o Cruzeiro é o gigante de verdade de Minas Gerais. Não precisa inventar nada. Tudo isso envolve Mineirão lotado. Despedida do Flecheiro. Acabar com essa ladainha toda. Só que eu tento, viu, gente? Confesso para vocês que eu tento. Mas a minha ansiedade aí está muito na parte do jogo de quinta-feira da estreia. Eu não queria que o Cruzeiro começasse com um tropeço, não. Queria mesmo. O Felipe Oliveira. Big, eu entendo o seu posicionamento. Mas eu confesso que se fosse o treinador, eu mesclaria o time. Até para conseguir um empate lá é ótimo. Está certo, viu, Filipe? Não, eu estou aqui trocando uma ideia com vocês. Como se a gente estivesse no sofá de casa. A nossa galera conversando e eu te dando uma ideia do que eu penso. E você também. Sabe aquela resenha, né? Opa, aqui... Eu não estou falando que eu estou certo, não. Mas eu pelejo, hein, Filipe? Pelejo mesmo para pensar assim. Porque se a gente fica naquela ansiedade toda. Porra, porra, vamos voltar a disputar uma competição sul-americana. E agora volta e já começa a hipopa. Para jogar a final do governato mineiro. É assim... Eu acho que nem eu concordo com o que eu penso, não. Para te falar a verdade. Essa é a verdade. O Paulo Guimarães está aqui. O bonde da 040. Centro-Norte de Minas. Abraço big. E o Paulo... Paulo CGS Guimarães. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela sua participação aqui. Canal do Zero. Arroba Outlook.com.br Nossa chave Pix. Chegamos a 300 aparelhos conectados no Canal do Zero. E a 422 likes. Agora, galera, não tem conversa. É rumo aos 500. É rumo aos 500 likes. Tamo junto, viu? O Agenor Lucena. Vamos buscar o resultado em quinto, bigão. Vamos voltar com moral para o Clássico no domingo. Guilherme, eu te entendo, big. Não seria bom perder uma estreia, não. Pois é, cara. O Júlio César, meu parceiro, está aqui. Eu daria rodagem para aqueles que jogaram pouco. Queremos ver. Vidal, Bacifuentes, Barreal, Rafa Silva. Pois é. Pode ser uma mescla de jogadores que podem estourar ou podem sentir um pouco mais. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Eu fico em dúvida, assim... É primão. O nosso jogo da semana é no domingo e ponto. Enfim. O Jair está falando. Temos que ganhar pelo jogo, big. Perder por essas frangas não desce. Exatamente. Exatamente. Eu, sinceramente, cara... Eu estou falando pelo campeonato. Pelo jogo. Pelo que está acontecendo. Pelas circunstâncias. Nós temos que ir lá e vencer. Concordo demais. Viu, Jair? Concordo demais. Só que a sul-americana, para mim, é importante demais também, cara. Nesse momento, para o Cruzeiro, é importante. O Davidson Carvalho, da nação cruzeirense de Betim. Está aqui, ó. Contribuindo com aquele like. Quinta e domingo vitórias. Deus quiser. O Willy Wonka, churrasqueiro, falando aqui, ó. Nós somos Cruzeiro. É que você é campeão brasileiro. Nós queremos raça. Nos entregue a taça. Como disse o Jair aqui. Nós queremos é ganhar o jogo e pô. Tiago Ribeiro. Nós somos Cruzeiro. Tenta campeão brasileiro. Libertadores é rápido. Nós queremos a taça. O Zé Antônio. Não é o campeonato mineiro, big. O problema é esse campeonato mineiro. Decisão só com a nossa torcida. Voltar a ser campeão e quebrar a hegemonia dessas frangas de indigéstia. Exatamente, cara. Exatamente. Eu só quero que vocês entendam, assim. Eu só quero que vocês entendam o meu ponto de vista. Pelo fato do campeonato mineiro me fazer raiva três meses direto. Arbitragem, FMF e tudo aí. Me incomoda. Eu só sei que o Cruzeiro precisa vencer. O Mineirão vai estar lotado. Despedido do Moreno. Acabar com essa ladainha. Resolver esse problema de uma vez por todas. Voltar e tomar as rédeas do Estado, que é do Cruzeiro Esporte Clube. Isso eu entendo perfeitamente. Mas eu fico sempre em dúvida nessa relação. Porque a Sul-Americana, o que classifica direto sem pegar a turma da Libertadores, é só o primeiro, entendeu? Quero que vocês entendam o meu lado. Estou tentando explicar até demais, porque às vezes nem eu concordo com o que eu falo, com o que eu penso aqui em relação a isso. Mas é um trem que me incomoda, sabe? Me incomoda. O Rafael Van Basten está aqui. O Big manda um abraço para a Serra no Espírito Santo. Rapaz, o Rafael com o PH também. Van Basten. Lembrar de Van Basten. O outro é Van Basten. Esse é o Van Basten. Mas o Van Basten era um centroavante holandês que jogou no Milan, na seleção holandesa. Jogava bola demais. Pessoal mais ele vai lembrar. Um dos maiores jogadores. Podemos falar um dos maiores jogadores da história. O Van Basten era muito bom de bola. Na Eurocopa de 88, que a Holanda foi campeã, depois vocês procuram aí no YouTube, o Van Basten recebe uma bola lá do outro lado da área e ele pega de primeira. A bola faz um... cai lá dentro do gol, cara. Marco Van Basten jogava muita bola. Muita bola. Muita bola. E o Rafael falou que joga muito também. Tá certo. Abraço pra você, meu irmão. Wilde Jr., batalha de pai do Luíde. Saudações a todos os irmãos de fada. Lacamon, eu creio que tem que priorizar o Mineiro essa semana. Tito Mineiro será lembrado pro resto da temporada. O Bertolino, meu amigo Luciano Bertolino. A torcida vai lotar o Mineirão. 60 mil, ingresso caro. Estamos valorizando não é o Campeonato Mineiro e sim a torcida presente, querendo apoiar e ser campeão. Exatamente. O Paulo César, meu time. Rafael, Williams, Eivaldo, João Marcelo e Marlon. Romero, Cifuentes, Matheus Pereira, Rovitt, Rafa Silva e Barreal. Rovitt e Barreal atacam bem e contribuem na marcação. Um bom time do Paulo César. Oh, Paulo César. O Ivan Camparrocha era bom mesmo, viu? E aquele... Ele era bom de bola. E o Lucas falou... Lembra o comentário aí, Big? Qual o comentário do Lucas que passou? É, rapaz. Ah, Lucão. Difícil acompanhar tudo, viu, irmão? Marcos Mangabeira tá aqui. Big sul-americano é muito importante pra nós. Porém, o título mineiro vai fazer muito bem esse elenco. Sem falar na nossa autoestima, né? É lá, de verdade. É claro que eu tô com vocês, viu, gente? Eu vou pro Mineirão domingo, posso sair com a taça, nem que seja no tapa. Isso aí é... É evidente, né? Eu vou fazer o possível, assim. E vou cantar o jogo inteiro. Vou... O que tiver é o meu alcance. Isso é evidente. Só que a sul-americana é um negócio que eu dou valor, cara. Eu dou valor. O Zé Nilton falou que eu não gosto que fala mal do meu cruzeiro. Eu não tenho os amigos aqui na Chapada Baeza ou na Municipal de Caetité. Eu só fico... Só fico me pirraçando, Big. Eu fico muito bravo. É, rapaz. Tem que agir quando é essa turma, viu, Zé Nilton? Não pode deixar, não. O Jonaíro Inácio, membro e parceiro do canal. Tá sempre presente. Obrigado, Jonaíro. O Léo Meireia, a Lisbeth, tem notícias do Rafa Silva? Olha, Léo. Inclusive, notícias do Rafa Silva. O Rafa Silva viajando com o time. Aí, mais uma caneta que caiu, tá vendo? O Rafa Silva tá viajando com o time pra Quito. O Cruzeiro embarcou pra Quito no Equador, no voo fretado. E o Rafa Silva tá relacionado, viu? Tá relacionado. Galera, 305 aparelhos conectados aqui no canal do Zé Nilton. Ganhamos alguns inscritos, estamos chegando aos 500 likes. E também precisamos do compartilhamento da galera pra tentar chegar a esses 40 mil o mais rápido possível, né? 300 aparelhos conectados, likes, compartilhamento sempre é muito importante. Mensagens aqui no chat, que é a nossa dinâmica, o superchat, que nos valoriza muito, valoriza o nosso trabalho. O canal do Zé Nilton é o monteluke.com.br. Tá bom, pessoal? Isso sempre é muito importante. Aqui, o Lucas mandou de novo. Eu perguntei, responde aí na lata. Qual você prefere? Ser campeão brasileiro ou da Libertadores ou fazer 6x1 nas frangas no estádio deles? Um abraço. Ganhar do Atlético não tem graça pra mim tanto assim, não. Sabe, ô Lucas? De verdade, coração. Já deu pra perceber isso, né? Pra disputar com o título brasileiro ou de Libertadores é muita coisa, né? Inclusive, eu já vi um 6x1 lá em Loco, em Sete Lagos, né? Enfim, pelo tempo que o Cruzeiro não ganha, eu vou ficar com a Libertadores, viu, Lucas? Vou ficar com a Libertadores pelo tempo que o Cruzeiro não ganha, né? O Cruzeiro ganhou em 97. Eu tava no Mineirão, mas eu nem tomava cerveja ainda, né? E agora eu quero ganhar o Libertadores tomando uma cerveja. O Patriota Henrique Pereira mandou Anderson, Gasolina, Zé Ivaldo, João Marcelo e Vidialba. Caique Machado, Cifuentes, Vitinho, João Pedro, Papagaio e Barreal. Um time do nosso Patriota Henrique Pereira. O Joker BR USA falando que é a Libertadores, né? Que é a Libertadores. O Lucas Rodrigues falou, eu não sei nada, não, Lucão. Eu te conheço, rapaz. Eu te conheço. Eu sei, eu conheço, meu. Você é meu parceiro, rapaz. Você é meu parceiro. É, e aí toda vez que eu faço um pedido aqui, a galera... Inclusive, Ale, eu tentei colocar aqui no... Pra galera ver, né? No Twitter. Coloquei aqui pra galera ver no Twitter. Não ficou muito legal, não. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa agora, rápido, pra tentar colocar aqui pra galera, né? Não, tem outro Lucas aí, viu, o Lucas Rodrigues. Tem outro Lucas aí que veio tentar fazer uma graça aqui, né? Eu sei, não, viu? Deixa eu ver se eu consigo arrumar um jeito aqui. Vamos lá. Obrigado, viu, Ale? Obrigado, meu amigo Ale. Marcos Mangabeira, viu que você reparou como está sendo importante nossos zagueiros na criação? Cada lançamento que quebra qualquer sistema defensivo, eu fico admirado com a precisão dos lançamentos. Pois é, cara. E tem um detalhe nessa história de zagueiros. Eu vi a galera, alguns, né? Pegando muito no pé do... Pegando muito no pé do... Da atuação do Vidialba, né? E é por isso que eu tenho... Eu sempre peço a galera pra ter um pouco de paciência nesses momentos. Eu sei que não é fácil. Porque às vezes você tá já julgando pra nada um jogador que pode nos ajudar bastante. Principalmente nessa questão de construção. O Vidialba tem condição ali pelo lado esquerdo. Por isso que eu falo. Galera, calma. Porque é muita coisa envolvida nisso, né? Adaptação, um dia ruim, essa coisa toda. Então nós temos que ter essa consciência. Pra não colocar um jogador como... Não serve pro Cruzeiro mais. Dá pra fazer isso. Por 45 minutos. O Ale me mandou aqui. Eu acho que eu vou conseguir. Vamos ver. Se não tiver brigada... Vou tentar substituir isso aqui por uma... Pelo relacionado que o Ale me mandou aqui. Vamos remover isso aqui. Vamos remover do estúdio. E abrir uma outra possibilidade aqui. Vai deixar os relacionados. A turma que tá no avião indo pra Quito. Ah, valeu, Ale. Valeu, agora ficou melhor. Só o nome do Zé Ivaldo aqui ficou um pouco abaixo, mas... Agora ficou melhor. Obrigado, viu, Ale? Obrigado, viu, Ale? O Gabriel falou. Será que vai ter bastidores no jogo de volta? O Cruzeiro não postou nada. É... É melhor... Assim, eu acredito que bastidores... Principalmente que ainda não aconteceu... Essa final é de 180 minutos, né? A gente sabe como funciona isso. O futebol é... O futebol é traiçoeiro, né, gente? O futebol é traiçoeiro. Não pode dar mole, não. Tá aqui, ó. Big Beto quer engravidar do Hulk? Que isso? Nem sei, viu? Se for alguma... Algum meme aí... Eu não... O cara não dou a mínima pra meme, viu? De verdade. Até te peço desculpas aí, porque eu não sei o que que é isso. Mas se for meme aí, que não vou saber mesmo, viu? Não vou saber. Valeu, viu, Ale? Obrigado, coração. A Saf do Canal do Zelo, trabalhando junto com uma hora e 17 na nossa live. Aqui no Canal do Zelo. Vanderlei, boa tarde, Big Irmãos Cruzeirense. Seu Vanderlei, seu Vanderlei Lacerda. O Luciano Bertolini falou que a aula foi pior em campo, mas será muito útil na temporada. Está em adaptação. Inclusive, a gente falou até do Sorim, né? O Sorim. Quando veio... O Sorim, inclusive, visitou a toca hoje. É... O Sorim foi... Pô, cara. O início do Sorim aqui foi tenso, cara. Foi tenso. Foi dose pra leão. Jarlei Cardoso, boa tarde, Cabuloso, rumo à América do Sul. Marcelo Loures perguntou. O Dineno não viajou. Não, viu, Marcelo? Nem ele e nem o Arthur Gomes. Os dois não viajaram pra Quito, pra estreia na Sul-Americana. Samuel Azevedo foi o canal do Beto Guerra que falou isso na hora do gol do Hulk. Ah, tá entendido. Obrigado, viu, Samuel? Não, Ederson. Eu acredito que seja poupado mesmo, sabe? Situação do Dineno. Galera, eu peço desculpas nessa questão de memes aí, sabe? Eu não... Eu sou meio chato mesmo. Eu não acho muita graça nesses negócios, não, sabe? Mas, assim, coisa minha, viu, gente? Isso aí é coisa de gente chato mesmo. Velho, chato, enjoado. Não leva a mal, não. Lucas de Freitas, big a respeito do Beto. Porque quando o Hulk fez o gol, ele falou assim, Hulk... Tá, entendi. Agora entendi. Neiva Martins, um abraço pra Goiães. Boa tarde, big. Vamos ganhar a quinta, se Deus quiser. Então, o time já tá, Neiva. Sentido Equador, Willy Wonka, Barreal e Sifuentes de titular. Acho que bem possível considerar os relacionados. Pode ser que teremos, né? Pode ser que teremos, sim. Olha, eu acho possível, viu, isso acontecer. O Zé Antônio falou big ontem. Em uma discussão paralela, o irmão de fada me chamou de míope e eu respondi a ele, você que tem ceratocone, nem lembrei do seu problema. Por isso, te peço desculpas, um momento insano. Ô, Zé, não tem problema não, meu amigo. De jeito nenhum, rapaz. O Bilbo também sofre. Como o que tem ceratocone. Então, Zé, abraça aqui, meu amigo. Sem problema nenhum. Tamo junto demais. Lucas Castro, presente. Cadê o Lucas? Falando aqui. No lugar do Arthur, entra Barreal, o Robert. No lugar do Dineno, colocaria o Rafa Silva aqui aí. Tá aí na telinha. Vamos repetir, né? 310 aparelhos conectados. É bom a gente repetir, porque audiência rotativa sempre acontece. Goleiros Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão. Defessores João Marcelo, Kaique, Lucas Vidalba, Palácios, Marlon Neres, Gasolino, Ilha e Zé Ivaldo, meio-campistas Felipe Machado, Rossessi Fuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Pereira, Ramiro e o garoto Vitinho. E os atacantes Álvaro Barreal, Rafael Elias, Rafa Silva e Robert, Arthur Gomes e Juan Ignacio Dineno. E o comandante estão fora da viagem, né? Como diz o Fabrício, Big Amante é a moda antiga. É verdade. Mala pra danar, viu? Joker, BR USA. Paula Bastos, boa tarde, Big. Todos da live acompanham sua live aqui de... Molho. Ó, recuperando da dengue. Que coisa essa dengue, né, rapaz? Boa recuperação pra você, viu, Paula? Eu também tive esse negócio, minha família toda. Enfim, é um negócio esquisito, viu? Não dá sossego pra gente de jeito nenhum. É... Alívio disso, pelo amor de Deus. Lengue chata pra cacete. Jusimar Alves chegando no melhor canal cruzeiro. Seja bem-vindo, viu, Jusimar? Dineno e Arthur foram poupados. Identificaram o desgaste físico depois da última partida de formação do Mike Costa e do Samuel Venâncio. É como a gente falou na semana, né? O que vai acontecer? Jogadores que tiverem desgaste, mais agudos que os outros, eles vão ser poupados. Porque aí não tem jeito. Aí você vai forçar uma coisa, você vai perder o jogador, não pro jogo contra o Atlético, mas você vai perder pra estreia do Brasileiro, pra segunda rodada da Sul-Americana, e por aí vai. Então é questão aí de entendimento, planejamento que tá sendo seguido, né? Jax Prado, olá, Big. Vamos voltar a ser cruzeiro, ganhar o Mineiro e começar a mostrar a cara na América do Sul, que o cruzeiro voltou. É isso aí. Lucas Dias seria bom para o Real e ser fluente titular, pra vermos mais desses atletas, eu também acho. Queria muito... Queria ver um pouco de Rafa Silva, meu parceiro Antônio Mesquita, membro parceiro do canal. Obrigado, Antônio. Eu também gosto muito do Rafa Silva, você sabe disso. Boa tarde, Big. Sigue aqui diretamente de Marabá, no estado do Pará. O franga 6x1 tá aqui, eu acho que o Otávio da base não tomaria aquele gol que o Rafael Cabral tomou. Rafael Cabral não é goleiro do Cruzeiro, de Cruzeiro, infelizmente, franga 6x1. Obrigado aí pelo comentário, eu acho que um dos nossos menores problemas é o Rafael Cabral. Acho que era bola defensável pra ele, sim. Mas pra mim o saldo do Rafael é positivo. O jogo contra o Atlético no primeiro turno, ele salvou. O segundo turno no Campeonato Brasileiro foi importante. Eu costumo lembrar das coisas boas que ele fez também. E é um cara que é líder, enfim, eu não tenho essa implicância com o Rafael, não. E o Otávio é um goleiro muito promissor, é um goleiro que vai nos dar alegria se tiver a possibilidade, oportunidade de jogar no Cruzeiro. E, sinceramente, cara, eu tô bem empolgado com os nomes da nossa base. E o Otávio é um deles, viu? O Otávio é um deles. O Felipe Alves falando, Big, tenho uma filha autista e hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Vale a lembrança aí na live, inclusive vou até colocar aqui. Viu, Felipão? Mandar um abraço aí pra sua filha, mandar um abraço especial pra Karina Sala, que sempre que possível tá aqui no Canal do Zero falando sobre os autistas, autistas cruzeirenses, enfim, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Mandar um abraço pro meu amigo Alê também. Enfim, é muito importante a gente lembrar isso, né, Felipão? Porque às vezes as pessoas acham que as coisas só acontecem por acaso, que ninguém, vamos dizer, se eu não tô nessa luta, se eu não tô nessa batalha, o problema é do... não, né, é muito legal você ter falado isso, colocado aqui, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, inclusive, venho lembrar novamente pra vocês, e o Felipão e demais irmãos de farda, sempre na segunda-feira, em outros dias, a Karina Sala tá com a Alê aqui, falando sobre todas essas questões de inclusão, enfim, importantíssimo tema, que é tratado com o máximo, o máximo respeito, aqui no canal, da família cruzeirense. Obrigado demais, viu, Felipão? José Antônio, na minha opinião, é Cabral e mais 10, e domingo é um grande trunfo, é... nosso do jogo, né, o Thiago Ribeiro falando, Rafael é acima da média, mas infelizmente o cruzeirense, quando não é implicante, é viúva do Fábio, o Ederson, tem tudo isso, né, tem tudo isso, o Ederson Nunes, Big, você acha que para o jogo de volta, o Lacamont vai querer inventar de novo? Ô, Ederson, eu sinceramente, eu não vou colocar nessa parte de inventar, não, eu até tô, eu até, ontem, na discussão, no debate, bem, no nível altíssimo, lá no canal cruzeiro, no podcast cruzeiro, de número 79, a gente tava falando sobre isso, cara, eu acho que o Lacamont é um treinador inquieto, é um treinador que tenta, que busca alternativas, eu acho melhor do que um treinador enviaçado, eu não vejo só dessa forma, ah, ele vai inventar de novo e pronto, não, eu acho que ele tem capacidade, eu acho que ele, que ele, os primeiros 45 minutos do cruzeiro, do cruzeiro contra o Atlético serve de um aprendizado também, pro jogo de quinta-feira, pro próximo jogo, eu acho que tudo é uma questão aí de uma análise, né, o erro aconteceu, talvez uma leitura, uma ideia que, um plano que não deu certo, mas eu não coloco só nessa parte, ah, ele vai inventar, ele vai tirar o cruzeiro de mais uma competição, não vejo assim não, viu, Ederson, mas, eu acho que o Lacamon, é, é com os erros que a gente consegue, reajustar as coisas, né, é sempre assim, eu acho que foi muito importante pra ele, o primeiro tempo, e no segundo tempo, o cruzeiro voltou com outra postura, né, e uma substituição que foi mais de peça do que de esquema de jogo. O Agenor Lucena falou, Big, tirei uma foto com você em 2022, cruzeiro e operário, aqui em 2022, foi um ano fantástico, é, Agenor, foi fantástico, foi fantástico, um ano da retomada, né, foi, foi, é, 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 o tempo que acontece, que a gente fala, é inesquecível, né, por tudo, né, a gente não pode esquecer que, pra acontecer aquele dia, tivemos que passar por, aquele ano, tivemos que passar por uma luta gigantesca, tem muita coisa envolvida, né, muita coisa envolvida. Pessoal, ainda temos os 300 aparelhos conectados, e já passamos dos 500 likes, hein, é, é, rapaz, passamos dos 500 likes, 516 likes, nesse exato momento, aqui no canal, da família cruzeirense, vou fazer um convite, um convite pra todos vocês, que estão, nos acompanhando aqui, amanhã tem, Fabrício Guerreiro, amanhã tem Fabrício, no canal do Zero, nesse horário, de uma da tarde, na nossa live, de uma da tarde, o Fabrício vai estar aqui, contando alguns causos, pra gente, é um cara, tem o máximo respeito, pela nossa camisa, pela nossa história, chegou o jogador, saiu o torcedor, do campo, pra que bancada, e vai ser o nosso convidado, uma da tarde, amanhã, pra falar de cruzeiro, vai ser muito legal, a presença, do Fabrício Guerreiro aqui, então, já deixa na agenda, aí, não espera, não espera nada, dessa história, de notificação, do YouTube, não, viu gente, espera esse negócio, de notificação, do YouTube, não, uma da tarde, vem aqui no canal do Zero, que nós vamos estar ao vivo, nove da manhã, o Alê está ao vivo, o Cabuloso Fenomenal, cinco da tarde, o Vini está ao vivo, três horas agora, tem CBJ, três e meia, na segunda-feira, tem Karina Sala, com o Alê, Autistas Cruzeirense, dezenove horas hoje, tem Turma dos Trezentos, Domingão, tem Cruzeiro Sampa, no nosso diário, quinta-feira, tem Manu X, tem muita coisa legal, sexta-feira, tem Boteco da Raposa, então não fica esperando, notificação de YouTube, não, fica não, dá para, dá para a gente fazer, algo diferente aqui, sem esperar, essa notificação, tá bom pessoal, dá essa força aí, para os, guerreiros aqui da SAF, do Canal dos Heroes, Gilberto Gregório, boa tarde big, vamos buscar, mais uma vitória, apesar da altitude, o Xur, falou que, acho que tinha que poupar, os dois laterais, Romero Matheus Pereira, de dois atacantes, que ficaram, o Cláudio Júnior, fala big, pouparia quais titulares, para a final, cara, é difícil, eu só pouparia, aquele que tivesse, igual o Dineno, que nem foi, por exemplo, Dineno e o Arthur Gomes, nem viajou, aí tudo bem, aí o desgaste, são situações aí, que a gente não tem como controlar, que aí, não é perder, jogador só contra o Atlético, pode perder para o brasileiro, pode perder para o jogo, contra o Aliança, Mineirão, tem muita coisa envolvida, não podemos ser irresponsáveis, né, eu só pouparia esses jogadores, que infelizmente, está aí, nessa parte de, como dizer, de, já para estourar, tem altitude, viagem, desgastante, enfim, Natan Rodrigues, big nós da torcida Celeste Alfenas, vamos chegar no Mineirão, por volta das 10 horas, armaram churras, se vê a gente, pode encostar, um abraço, viu Natan, ah rapaz, uma cervejinha aí, eu vou aceitar, cervejinha, eu vou aceitar, e a Neiva, big estou adorando esses canais unidos, em prol do Cruzeiro, bacana demais, o Pablito Vivo, como disse o Rojan, e o Rojan trouxe aqui, quarta-feira tem movimento, caveira, CBJ, metalzeiros, e Ix fundamentalista, então, olha para você ver, o que vai ter quarta-feira, viu Neiva, movimento caveira, CBJ, metalzeiros, e Manu Ix, ah, esses caras, estão me matando de orgulho, viu Neiva, o time está me matando de orgulho, né, o Márcio Luiz, falou, Big, se o Cruzeiro fosse um time grande, qual ele seria, o Cruzeiro esporte clube, que não é grande, se o Cruzeiro fosse grande, ele seria de um tamanho, de um Atlético Paranaense, de outros clubes aí no Brasil, mas o Cruzeiro é gigante, então ele é gigante, ele entra para o mundo, né, e com certeza não ia ter que, ter que acompanhar muita, muita dessa resenha, né, Márcio, porque nós temos aí uma situação aqui em Minas Gerais, que é muito legal, né, tem um time que inventa, que conta histórias, falácias, e tem outro que é realmente gigante, né, então, para você, o seu, pode ser mais ou menos, médio e forte, o meu é gigante, o Cruzeiro não é grande, o Cruzeiro é gigante, tá certo? Então, você vai lá na sua turma, junta uma galera, faz aí um comitê, e vem debater de futebol contigo, tá? Vem debater de história contigo aqui, que vale muito mais do que alguma coisa escrita aí no chat, viu? Se quiser eu mando o link para a gente debater, e se você aguentar cinco minutos aqui, nós premiamos aqui com uma camisa do Cruzeiro, tá? Para você guardar aí como um troféu. Cadê o... o Tarik Kauan, tá aqui, boa tarde, amigo, o João Marcelo, e o Zé Ivaldo joga demais, acho que o Cruzeiro tinha que preservar o Matheus Pereira, você não acha, pois é, eu só acho, eu acho que o... eu só acho que o jogador ser poupado, cara, tem que ser aquele, como eu disse, é aquele que está estourado, está para estourar, que pode sentir, enfim, é... Mas, cara, o Matheus Pereira é o cérebro do time, e ele é bom, ele, fisicamente ele é muito bom, né? Fisicamente ele é muito bom, é muito tranquilo. Ederson Nunes, diz bem que a Federação Franga tem que rever esse calendário desse Rural, porque é absurdo poupar jogador, o final deveria ter sido no último domingo, a Selma chegou com um like 538, o... o Alex Solomir organizando aqui para conduzir ao lado do Rojan e do Leandro, a live dos 300, galera, pelo amor de Deus, live dos 300 hoje, a live dos 300 é espetacular, viu galera? A live dos 300 é espetacular, então, vamos ficar ligados, e eu vou falar mais uma vez, viu? Vou falar mais uma vez, mais uma vez, e vou deixar até o pedido do Denis aqui, o pedido do Denis aqui, o Carna do Zero, vou falar mais uma vez, não espere, não espere, a notificação, 19 horas tem live dos 300 aqui, ponto, tem live dos 300, acabou, liga lá, o canal do Zero, canal do Zero, live dos 300, tá certo? E aí o Denis falou aqui, já compartilharam a live, cheguei só agora, já tá acabando? Não, não, porque nós estamos atingindo, nós vamos atingir quase 600 likes, viu Denis? Tem 557 likes agora, nós vamos atingir essa marca aqui, Flávio Antunes, big meu amigo, boa tarde, tem algumas coisas no chat, que fico por entender, rapaz, os caras perdem tempo na vida, pra cima, big abraço de Brasília, pois é, não, mas, se for debater futebol, eu mando até o link, né? Eu mando até o link, se for querer conversar de futebol aqui, eu mando até o link, não tem problema, mas só que não aguenta 5 minutos, 5 minutos de debate aqui, de história, não aguenta, não aguenta, não aguenta, desafio qualquer um especialista aqui, Minas Gerais não tem ninguém pra debater comigo, se cano, quiçá no Brasil, temos o São Paulo, que é um clube que tem muita história e muitos títulos, tem outros por aí também que a gente pode debater, mas a grande maioria não tem nem conversa, né? O João Lúcio apareceu aqui de novo, a gente mandou aqui mais uma contribuição, obrigado, valeu demais, o Tiago Ribeiro, big, qual você acha que é o destino do zagueiro Pedrão, o empréstimo ou reserva? Tiago Ribeiro, eu acho que o Pedrão tá no caminho dele, tá? Olha, Tiago, eu acho que também tem umas coisas que a gente tem que ter calma, sabe? O Pedrão, por exemplo, e hoje a gente cobra ele, muitas vezes a gente cobrando o Pedrão, de titular, oportunidade, e isso é legal, eu entendi muito que a base é importante, né? Coisa que a gente não tinha um tempo atrás, é o seguinte, o Pedrão tá treinando com os profissionais, é mais uma oportunidade que ele teve, o Pesolano deu lá uma oportunidade pra ele no início, lá em 2022 e tal, ele não foi bem em uma partida, contra o Fluminense, e eu vi muita gente já falando que o Pedrão não serve, que não sei o que que tem, então nós temos que ter calma que a oportunidade dele vai aparecer, se vai ser em outro clube emprestado pra ganhar cancha, tudo bem por mim também, mas eu acho que vai ser aqui no Cruzeiro, eu acho que ele vai ter oportunidade, lógico que ele tem que convencer o treinador, o dia a dia, o campo e bola, eu falo com vocês, já participei em alguns momentos na minha vida, nessa vida, nesses cinco anos, vamos colocar seis de Rádio Queluz pra cá, 2018 pra cá, de treinamentos na Toca da Raposa, em que jogadores da base que eram solicitados pela torcida, não estavam treinando, não estavam rendendo no treinamento, não estou falando nem que é o caso do Pedrão, nem que é o caso do Pedrão, que eu acho um excelente zagueiro, como eu acho o Juan Santos também, que está no Vila Nova de Goiás, mas nós temos que ter calma, as coisas vão acontecendo, mesmo falo pro Vitinho, falo pro Robert, pro João Pedro, que vai voltar daqui a pouco, o Japa, que pra mim já faz parte desse Enem, que é um dos mais prontos, o Kaique também já está pronto, enfim, nós temos que ter essa paciência, tomara que seja um jogador utilizado pelo Nicolás Lacamon, o mais rápido possível, mas dentro do planejado, dentro do esperado, não forçado, e é isso que eu acho que está acontecendo com alguns jovens do Cruzeiro, é isso que pelo menos eu penso dessa forma. Vai aqui ó, a gente do tempo, o cara falar que o Cruzeiro não é grande, é pequenar ainda mais o time dele, pois é né, pois é, o Kilder e Franklin, você acha que a chance do Rafa Silva chegou? Pode ser, pode ser. Já que o Dineno não foi, o Arthur Gomes também não, uma chance para o Rafa Silva né, acho que na frente aí, a frente deve estar o Rafael Elias, o Papagaios, mas é uma boa né, é uma boa. O Jerry Silva fala, Big, boa tarde, o Sada Cruzeiro tem mais títulos que as frangas, e eles querem falar, na verdade né Jerry, o Nonato, o nosso capitão Nonato, tem 14 títulos, o Nonato por exemplo, tem uma Libertadores, igual o Atlético tem, o Nonato tem duas Copas do Brasil, igual o Atlético tem, o Nonato sozinho, e aí o Nonato tem duas Supercopas, o Nonato com a camisa do Cruzeiro, ele tem mais títulos que muito time, que se diz grande no futebol brasileiro, por exemplo, e o Nonato ganhou os títulos dele todos, aqui com a camisa do Cruzeiro, um jogador do Cruzeiro, é maior que, enfim, nós não precisamos de perder esse tempo todo, Samuel Júnior, boa tarde, você é fera, valeu Samuel, o Willy Wonka falou, tem um ensinamento perfeito de Jesus Cristo, para debater com o Atlético, debater com o idiota também te torna um idiota, eu não, assim, pode vir para o debate, tranquilo, sabe, para mim, que o argumento é que não falta, também nenhuma da hipótese, não vai faltar argumento, para falar da história do gigante das cinco estrelas, o Hermanito falou, consegue um autógrafo do Nonato para mim, rapaz, e eu que fui participar da Superlive, o Capita ia estar lá, e a blusa do Rick está aqui até hoje, o Hermanito, para o autógrafo do Capita, rapaz do céu, na hora que eu caí na real, eu já estava lá, e perdi, nós vamos tentar isso aí, Hermanito, vamos tentar isso aí, meu Deus, não tem base não, tem base não, o Lorde Conselheiro, o peso da Supercopa é infinitamente maior, que essa Sul-Americana, não, Supercopa, Lorde, pelo amor de Deus, Supercopa, disputava a Supercopa, apenas os campeões da Libertadores da América, a Supercopa é um negócio, que, não vai ter mais, não vai ter mais, que era espetacular, velho, Supercopa, para mim, ela é, ó o concurso de torneios intercontinentais aqui na América do Sul, é a Supercopa dos campeões da Libertadores, em que o Cruzeiro disputou quatro finais, ganhou duas, e perdeu duas, perdeu uma para o Vélez, uma para o Racing, ganhou uma do Racing, e ganhou uma do River, Zé Antônio Rosa, meu grande amigo, mandou a participação aqui, no canal do Zé, arrobaultlook.com.br, nossa chave Pix, obrigado Zé, pela confiança, pela amizade de sempre, canal do Zé, arrobaultlook.com.br, nossa chave Pix, galera, nós vamos bater aqui, nós vamos bater aqui agora, 600 likes, hein gente, obrigado, viu galera, obrigado, faltam 10 likes para os 600, foi legal, está sendo muito legal, a interação da galera aqui, muito mesmo, viu gente, obrigado, nem Cássio Fernandes, batalha de big, me chamavam de doido, porque dizia que o atleticano, em termos de tamanho, era um Bahia, isso antes de 2013, realmente hoje mudaram um pouco de patamar, mas está longe do maior de Minas, a maior distância, vamos dizer, abissal, é um abismo a distância, não tem nem, nossa senhora, não tem nem começo para conversa, Everaldo Cordeiro Fernandes, está presente aqui, o número das frangas é 13, porque só existiu por 13 anos, após 1921, foi só na sombra do Cabuloso, na sombra do gigante das 5 estrelas, o Hermanito disse aqui, eu consigo autógrafo, e ele falou outra coisa, posso deixar a camisa com você, para pegar autógrafo, que em outubro eu vou voltar e pego, pode ser, pode ser Hermanito, pode ser, e aí eu tenho que lembrar, de colocar a camisa do Rick, também, para o Capita assinar, o nosso Rick está sumido, está mais sumido, que sapato de padre, aqui no nosso canal do Ziro, vamos lá pessoal, vamos recapitular um pouco aqui, o Cruzeiro embarcou para Quito, no Equador, com esses jogadores, para quem está chegando agora, sem Dineno, e sem Arthur Gomes, então o Cruzeiro, já vai ter mudanças no ataque, do time que jogou, o primeiro tempo contra, o Atlético, o Dineno não foi, o Arthur Gomes também, e os outros jogadores estão, o Rafael Cabral, o Anderson e o Leor Agão, os goleiros, o João Marcelo, o Kaique, o Vidalgo Palácios, Marlon Neres, Gasolina, o Willian, o Zé Ivaldo, com meio campistas aí, com o Felipe Machado, o Cifuentes, Romero, Lucas Silva, Vital, Pereira, Ramir e Vitinho, e no ataque está aí, Barreal, com o Rafael Elias, com o Rafa Silva, e com o garoto Robert, esses são os jogadores do Cruzeiro, que embarcaram para Quito, para a estreia, para a estreia do Cruzeiro, na fase de grupos da Sul-Americana, contra a Universidade Católica, do Equador, viu galera, é bom, é bom a galera entender, que alguns confundem, Universidade Católica, do Chile, que é o mais tradicional, mas na verdade, é a Universidade Católica, do Equador, para quem não sabe, o jogo vai ser às 9 horas da noite, em Quito, e vai ser, e vai ser transmitido pela ESPN, viu galera, o jogo vai ser transmitido pela ESPN, 9 horas da noite, quinta-feira, jogo transmitido pela ESPN, fala grande Big, tem que ser som, para você, quem é o destaque do Cruzeiro, neste campeonato menino, um abraço, Diego Antônio Geraldo Duarte, nosso Diego Duarte, eu vou de Matheus Pereira, 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 vamos ver aqui na galera, o Renatinho Ferraz, falou, podia dar uma chance para o Vitinho, viu, e o Vitinho está aí, entre os relacionados, mais um, para a gente, debater, garoto da base, eu falei de vários nomes, até cheguei a esquecer do Vitinho, mas é um nome importante mesmo, para esse time do Cruzeiro, porque a base do Cruzeiro, está muito forte, é por isso que eu falei, a gente está com esperança da base, porque ela está trazendo essa esperança, a base do Cruzeiro foi reformulada, jogadores com qualidade, que estão subindo para o profissional, isso é muito importante, e o Vitinho é um deles, vamos ver aqui mais uma participação, aqui conosco, da Maria das Dores dos Santos, Maria das Dores dos Santos, só recapitular aqui galera, para não perder, às vezes o aplicativo está muito lento, e atrapalha, Maria das Dores dos Santos Rosa, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Diego Silva está aqui, só cinco estrelas é muito bom, comprei meu ingresso para domingo, por 10 reais, sócio time do povo, que está salvando muita gente, graças a Deus, está salvando muita gente, o sócio time do povo, lembrando viu galera, a importância de ser sócio, é muito importante, não é da boca para fora não, é importante, vou repetir, como o Romulo tinha falado lá, é importante a gente chamar o sócio, e é importante a gente cobrar melhorias, mas o Cruzeiro, ele tem, assim, para começar a conversa, o Cruzeiro precisa ter 100 mil sócios, é do tamanho da nossa torcida, é do tamanho da nossa torcida, o Edmar Freitas falou que ontem, eu escrevi pelo aparelho da Patroa, eu agradeço demais, o H Pereira, boa tarde a todos, o Mineirão é campo neutro, não, com a torcida do Cruzeiro, não, a torcida do Cruzeiro, não é, não precisa de som, não precisa de alto-falante, não precisa de caixa de som, não precisa nada, então o Mineirão não é campo neutro não, eu vou te dar um toque aqui, viu H Pereira, você que é torcedor do Atlético, que está aqui nos acompanhando, isso aí é, muito me admira, e zero surpresa, porque o Atlético adora acompanhar as notícias do Cruzeiro, mas eu vou te dar uma dica, entre aí, 1991, Cruzeiro 3, River Plate 0, aí você entra lá, e deixa os quatro minutinhos, acompanhando o jogo, aí você vai entender, se é campo neutro, tá bom, a torcida do Cruzeiro não é, torcida de teatro não, graças a Deus, as falácias da rádio, e algumas, alguns programas de televisão, ele pode ser combatido, por nós hoje, então essa conversa fiada, ela não cola, ela não cola, o De Castro, está aqui, quem canta a música do Canal do Zero, 9 milhões de orações, é o meu amigo Rodrigo Stockler, que foi ele, que criou a música, ele que fez tudo, é obra do nosso Rodrigo Stockler, saudade do Rodrigão, Christian Neri, o Atlético vai de time titular na Libertadores, não sei, não sei, sinceramente, eu não sei, não sei mesmo, olha, assim, eu só vou me preocupar, em relação ao Atlético, na sexta-feira, viu gente, para saber quem pode jogar, se tem alguma lesão, se tem alguma, porque, pouco me interessa, as notícias do Atlético, mas para a sexta-feira, viu Christian, para a sexta-feira, eu vou, eu vou trazer aqui, algumas, algumas informações, né, porque, enfim, passar, mais de um, dois dias, né, agora, sexta e sábado, para saber notícia do Atlético, é demais, né, é demais, é, vamos lá, o Matheus Veríssimo, falou, domingo estaremos lá, manda um abraço, para o meu filho Ryan, ou Rian, né, Matheus, depois, você me corrige aí, vou falar o Rian, o Rian, é o Rian, vamos lá, Matheus Veríssimo está aqui, aí você me corrige aqui, viu Matheus, para não, para não, para brigada, acabar, né, brigada é brigada, tradicional, o Thiago Ribeiro, bigão, está pronto para ter também, o recorde público, no novo Mineirão, porque o recorde do velho, é nosso, nunca vai ser batido, e eu estava lá, com a graça de Deus, e graças ao meu pai, 132.834 pessoas, meu Deus do céu, eu vi o, é ele mesmo, viu, De Castro, é ele mesmo, é o Rodrigo Stockler, é o próprio, estava na arquibancada inferior, quando a gente chegou tarde, não conseguiu subir para a arquibancada, sobre a arquibancada, aí cara, eu fiquei olhando, antes do jogo ali, porque na hora do jogo, a gente ficou concentrado, não vê nada, mas confesso para vocês, novinho, ficava sempre na arquibancada, o Mineirão balançava, mas eu estava ali, fazendo parte, na hora que eu fiquei, na arquibancada inferior, Cruzeiro e Vila Nova, aquela paz, fazia assim, saindo poeirinha, assim, meu Deus do céu, e mais de 100 mil pessoas, até então, não tinha saído, não saí do público não, rapaz do céu, mas eu vou falar, viu, aquele negócio, eu olhava assim, e falava, meu Deus do céu, loucura total, loucura total, o Renan Souza, membro e parceiro do canal, o Big foi muito longe, é só voltar em 22 de junho, de 97, vai ver o que se é campo neutro, rapaz, vamos ver essa mole, do nosso H Pereira aí, rapaz, rapaz, o Edmar, se chegar a 40 mil, 40 horas, eu vou ter que ir para Lafayette, para poder fazer essa live em Lafayette, rapaz, 40 horas, aí dá para dividir, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, vou precisar de muita ajuda, da safra do canal do Zero, nem se fala, quem sabe, quem sabe, Rodolfo Rodrigues, no dia do recorde público, contra o Vila, conseguia ver o jogo, olha Rodolfo, conseguia, mas era um, igual eu, era menorzinho, meu pai, segurava aqui, alguns lances, que eram do outro lado, aqui nessa parte, eu conseguia desvencilhar, um pouquinho, vir, aqui ó, o Zé, o Zé inclusive falou aqui ó, vou ajudar, vou judiar de você agora, Big, porque você não estava em 76, no Cruzeiro e River, nossa senhora, fácil ideia, meu Deus, ah, meu Deus do céu, Zé, Saulo Gonçalves, time da Sula, Cabral, Gasolina, João Marcelo Zé Ivaldo, e Caique, Machado, Cifuentes, Vital, Papagaio, Robert e Rafa Silva, o time aqui do nosso Saulo, Gonçalves, boa Saulo, boa, 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 galera, é o seguinte, estamos chegando a quase duas horas de live, a turma dos 300 chegou em peso, hoje nós não tivemos nenhum superchat, mas tivemos a participação aqui via Pix, e também do meu amigo Hélio Dias, que é membro do canal do Zé, por 35 meses, e tem o superchat premiado do mesmo, queria agradecer a todos que participaram dessa nossa live, que deixaram o like de alguma maneira, que nos ajudaram, que conversaram, que deixaram aqui a opinião, enfim, muita coisa que é importante para a gente debater, além só dos 4, 5 minutos de notícias, 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 não tem, não existe, é mais fácil fazer um vídeo assim, mas uma live de 2 horas, 2 horas e meia, não é simples, não é assim que a banda toca, e eu quero fazer um convite para vocês, pessoal, um convite, e aí é uma coisa, que você tem que pensar com carinho, mas não precisa nem de fazer nada, é só continuar aí no chat, você vai continuar aí no chat, e vai nos ajudar bastante, sabe por quê? Que daqui a pouco, 3 horas da tarde, daqui 13 minutos, tem a live do CBJCast, a CBJCast, que vai fazer a live aqui, e está fazendo, começou semana passada, a live que é na terça e na quinta, 3 horas, posso fazer esse convite para vocês? Posso redirecioná-los para o CBJCast? Vocês vão nos ajudar nessa? Porque é mais uma resenha muito top, gente, muito top, muito mesmo, a resenha da melhor qualidade, que a gente está tentando fazer aqui no Canal do Zero, programação o dia inteiro, CBJCast daqui a pouquinho aqui no Canal do Zero, já estou até encaminhando aqui a galera, para fazer isso ser possível, e agradecer a todos pela participação aqui no Canal da Família Cruzeirense. Obrigado por tudo, galera, fiquem com Deus, e hoje, 5 horas da tarde, tem Vini Cruzeirense, que está aqui no chat, meu amigo Vini, e hoje tem live dos 319 horas, aqui no Canal do Zero, mas aí tem os links compartilhados, enfim, no Canal do Vini Cruzeirense, cabuloso, fenomenal, enfim, todos os nossos parceiros, dá essa moral para a gente, viu, galera, dá essa moral para a gente, fiquem com Deus, viu, um abraço a todos, e não é só ser cruzeirense, é lutar pelo Cruzeiro, porque nunca fomos cruzeirenses, valeu. Dante João Paulo Big, sempre emoção ao falar do Cruzeiro. Principalmente, João, tudo bem, vamos fazer uma grande jornada, hein? Principalmente vibrante, uma honra imensa estar aqui com vocês, viu? Tchau, 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 tchau.